CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano, Centro Universitário Unigrã Capital, somos os melhores, somos Unigrã, Leroy Merlin, a casa da sua casa e nota dez, o colégio que eu quero. Nove e quatorze agora em Campo Grande, está aqui comigo, Rodrigo Terra, da Funesp, aqui de Campo Grande, Rodrigo, em primeiro lugar, obrigado pela sua gentileza de aceitar o convite e vim falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio, prazer, mais uma vez, estar aqui na CBN, queria aproveitar já a oportunidade de mandar um abraço para o nosso diretor executivo, Estevam Congro, que tem tocado aí a política da CBN junto contigo, prazer poder voltar aqui a CBN e falar um pouco sobre política de esporte e lazer, essa política que quando bem encaminhada, acaba mudando a vida das pessoas para melhor, dando mais saúde, dando condições das pessoas conviverem melhor, enfim, melhorando a qualidade de vida de uma maneira geral. Rodrigo, você é o diretor-presidente da Funesp e está preparando aí a primeira conferência de esporte e lazer aqui de Campo Grande, eu queria compreender um pouco mais o que é essa conferência. Você vê, Otávio, como que é impressionante, né? Nós fizemos 120 anos da nossa cidade, querida capital, e a gente nunca tinha tido uma conferência municipal de esporte e lazer. A primeira conferência acontece agora no próximo dia 22 de novembro, a partir das oito e meia da manhã, na Câmara Municipal de Campo Grande. Aberto pra todo mundo? Aberto pra todo mundo. Quero aproveitar aqui a sua audiência pra convidar todo cidadão, todo cidadão, não é ninguém ligado simplesmente às esporte e lazer, porque como eu falei, a política de esporte e lazer é pra todo cidadão campograndense. Mas nós estamos chamando atletas, ex-atletas, árbitros, dirigentes esportivos, presidentes de federações, professores de educação física, acadêmicos de educação física, enfim, todo o meio esportivo e a comunidade como um todo pra discutir essa política tão importante pra cidade. Por quê, Otávio? Porque a conferência, pra quem não sabe como funciona, a conferência é o momento que o poder público chama a sociedade civil organizada pra, junto com o poder público, debater as principais questões ligadas ao tema. E dessa conferência, essa talvez seja ainda mais importante, porque dessa conferência vão sair as diretrizes, o plano norteador, que servirá como base pra compor o plano municipal de esporte a lazer, o primeiro da história de Campo Grande também. Nossa ideia é que o plano municipal de esporte a lazer seja enviado pelo prefeito Marquinhos Strad para a Câmara Municipal já em 2020 e esse plano obviamente vai passar pela Câmara, sendo aprovado, ele vai garantir essa política pública de esporte a lazer de maneira mais perene, como uma política de Estado e não uma política de governo. Porque o grande problema, Otávio, é que até hoje, na história do Executivo Municipal, as políticas de esporte a lazer saíram da cabeça do gestor. Aí saiu, entra outro, muda tudo, não precisa mais apoiar isso e deixa toda a comunidade às vezes. Exatamente. Entra um gestor que tem mais vocação pra uma determinada área e aí aquilo vai só pra aquela área, ou entra um outro gestor que que não gosta e que estimula depois você desestimula de uma vez. Quer mudar tudo, a gente conhece esse problema no Brasil, não é de Mato Grosso do Sul, não é de Campo Grande, é do Brasil, entra um gestor que é contrário àquele anterior e muda tudo, com isso acaba isso. Com isso, com essa política, a gente realmente cria uma política de Estado, onde existe um plano, o plano tem duração de oito anos, pela nossa legislação nova que criou o sistema municipal de esporte a lazer, as conferências precisam acontecer de quatro em quatro anos, então a gente, a primeira, cria o plano, a segunda, avalia o plano, porque vai estar bem na metade do plano, lembrando que o plano tem duração de oito anos, a terceira, cria o segundo plano e assim sucessivamente. Então, de quatro em quatro anos, cria-se um plano novo, avalia-se o plano que está acontecendo, remodela, melhora ele e assim a gente vai avançando com a política pública, independente do gestor, independente de quem vai ser o prefeito, independente de quem vai ser o presidente da fundação, a gente tem uma política realmente clara que a população conhece e principalmente que a população ajudou a construir. Por isso, a grande importância de participar dessa conferência. Lembrando, dia 22 de novembro, é na sexta-feira, sem cessa a próxima agora, a outra, 22 de novembro, Câmara Municipal de Campo Grande, oito e meia da manhã, é importante que toda a população esteja lá discutindo, colocando sua posição, sugerindo, reclamando, concordando, discordando, é para isso que existe a conferência, concordando, discordando, colocando sua opinião, incluindo coisa, tirando coisa, para que a gente possa ter realmente um documento que tenha efetivamente a participação popular. E vai estar presente também o secretário nacional de alto rendimento? Isso. Emanuel Rigo? Emanuel, você lembra do Emanuel? Emanuel é uma grande figura do esporte brasileiro, Emanuel foi campeão olímpico de voleibol de areia, é um grande esportista, hoje em dia ele é o secretário nacional de alto rendimento do governo federal, o Emanuel tem uma relação muito próxima com a gente aqui, porque veio várias vezes, então nós o convidamos e ele aceitou imediatamente, o Emanuel vai estar na mesa de abertura, falando sobre como é que hoje o governo federal vê a política de esporte, de formação esportiva, de excelência esportiva, para os municípios brasileiros e dando a contribuição dele, né, obviamente, na construção desse nosso evento. Estamos convidando outros especialistas, estudiosos da Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, o professor Zé Fernandes, que é membro da Academia Brasileira de Educação Física e vem também dar com sua contribuição, enfim, convidamos algumas figuras de âmbito nacional, pessoas importantes do Mato Grosso do Sul, para que a gente possa, junto com a população, junto com os dirigentes, realmente poder ter condições de aprofundar essa discussão e avançar na construção dessa política tão importante para a nossa cidade. Rodrigo, eu quero falar de um outro tema agora, você passará a ser o imortal do esporte, legal, cara, você também, na conferência, vai ser empossado como membro imortal da Academia Brasileira de Educação Física, durante o evento, você falou aí da presença também de um membro da Academia Brasileira, explica para a gente essa sua nova fase aí, esse convite, esse seu posicionamento, essa sua posição. Olha que bacana, né, e assim, de maneira bem inusitada, aliás, como as coisas acontecem na minha vida, assim como existe a Academia Brasileira de Letras, e existem a cadeira dos imortais da Academia Brasileira de Letras, existe a Academia Brasileira de Educação Física. E no início desse ano, 2019, eu recebi um convite, se eu teria interesse de participar do processo seletivo, de escolha desses membros. Eu, obviamente, falei que sim, né, imagina se eu não teria interesse. Mas não tinha, achava que não tinha nenhuma condição de ser convidado, afinal de contas, são milhares de profissionais de educação física, espalhadas por esse Brasil inteiro, e são só 35 cadeiras no Brasil inteiro. E mandei meu currículo de maneira absolutamente despretensiosa. E, para minha surpresa, eu acabei, meses depois, sendo escolhido pela diretoria da Academia Brasileira de Educação Física, para ocupar a cadeira número 11, que é a cadeira aqui do Mato Grosso do Sul, como representante, então, dentro dessa academia, como um dos imortais da Academia Brasileira de Educação Física. Isso honra muito a minha, né, o trabalho. Mas eu tenho dito o seguinte, Otávio, eu acho que essa cadeira, esse espaço, ele não é meu, esse espaço é o espaço do Mato Grosso do Sul. Eu queria que, na minha pessoa, representasse todos os profissionais de educação física do nosso estado, que são muitos, são muito importantes. Nós temos profissionais importantíssimos aqui do Mato Grosso do Sul, então, eu queria representá-los nesse espaço. E, no dia 22, junto com a primeira Conferência Municipal de Posto de Lazer, eu vou tomar posse, né, o professor Zé Fernandes, que é professor universitário, uma figura muito importante da Educação Física Brasileira, e é da diretoria da Academia Brasileira de Educação Física, vem me dar posse, e, então, vai ser um orgulho para mim, uma honra poder estar lá. Quero te convidar, convidar todos os seus ouvintes, não só para participar da Conferência Municipal, mas também para estar nesse momento tão importante para mim, acho que para o Mato Grosso do Sul. Uau, parabéns! Eu quero desejar sorte nessa sua empreitada, porque é uma responsabilidade que você assume com a academia também, com a categoria e com o estado, como você disse, com a cidade onde você mora também, desejar sorte também no evento, na conferência, e que dali possam sair as políticas ideais para nossa gente. Parabéns! Otávio, muito obrigado mais uma vez, é um prazer sempre vir aqui conversar contigo, você é um incentivador, né, das políticas como um todo, mas em especial dessa política do esporte do lazer, sei que você gosta disso, eu espero que a gente consiga continuar nessa luta, é uma luta difícil, né, um momento de crise do Brasil, sem recurso para nada, a gente sabe que a política de esporte do lazer acaba sempre ficando em segundo plano, sempre tem outras coisas que são mais importantes, mas graças a Deus aqui em Campo Grande, a administração do prefeito Marquinhos, a gente tem conseguido dar prioridade para essas políticas e a gente tem conseguido avançar bastante, hoje nós já temos aí mais de 40, quase 50 mil pessoas inscritas nos nossos projetos na cidade como um todo, reformando todos os parques, já tive aqui há um tempo atrás falando sobre isso, enfim, estamos construindo uma política que eu acho que está realmente ajudando a mudar a vida das pessoas e no dia 22 na conferência é o momento da gente chamar todo mundo e ouvir, é isso mesmo, pessoal? É por aí? O caminho é esse? Vamos mudar? Qual que é a direção que vocês querem? Porque eu só acredito nisso, eu só acredito em política que a gente construa coletivamente, nada de forma individual, nada de gabinete fechado, se a gente vai para a rua, se a gente ouve as pessoas, com certeza a possibilidade de acerto é muito maior e é nesse sentido que a gente está chamando a primeira conferência municipal de posto lazer, 22 de novembro, 8h30, Câmara Municipal. Rodrigo Terra, diretor-presidente da FUNESP falando com a CBN. CBN Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano Centro Universitário Unigrã Capital, somos os melhores, somos Unigrã, Leroy Merlin, a casa da sua casa e nota 10, o colégio que eu quero.